Música Dois projetos de lei e um de resolução foram aprovados pela Câmara Municipal na sessão da última quarta-feira. No primeiro item, o plenário aprovou o projeto do prefeito que autoriza o município a alienar uma área de pouco mais de 45 metros quadrados, localizada na rua Oswaldo Turci, no Bandeira Branca. Segundo o líder do governo, a alienação será feita mediante pagamento da área no valor do metro quadrado avaliado pela prefeitura. É uma área pequena que, segundo a peritagem, custa 17 mil reais, ou seja, interessa a um casal de moradores do Bandeira Branca essa área. E é uma área inservível, a prefeitura não tem como fazer nada com essa área de 45 metros quadrados. Ou seja, para não ser muito extenso, eu quero dizer aqui que, num momento econômico difícil, é uma alternativa que se faz e beneficia os moradores, porque passam a ter a ampliação dos seus imóveis. Em seguida, a Casa aprovou, por aclamação, projeto da vereadora Rosa Gaspar, que deu o nome de Rua Antônio Pedro da Costa, à atual Rua 4, que fica no bairro Pedregulho, região leste de Jacareí. Eu estou muito honrada de ter dado essa homenagem a um homem que construiu tanto na cidade de Jacareí, que é o seu Antônio Pedro da Costa, que foi barbeiro por 70 anos, uma profissão simples, mas que escutava os segredos de todo mundo, que batia o papo, ou seja, proseava, que é uma coisa que a gente não faz mais. E foi um homem simples da população, que criou nove filhos, que ficou casado durante 65 anos, uma história atípica, casado com a dona Benedita, uma família simples, mas tem uma característica nele que me fez homenageá-lo com muito mais alegria ainda, que é a caridade. Cuidar do outro que não pode se cuidar. Então, pegar a maleta e ir fazer a barba dos doentes, isso é muito significativo. No terceiro item da pauta, foi aprovado o projeto de resolução do vereador Fernando da Ótica Original, que alterou o nome das Comissões Especiais de Inquérito para Comissões Parlamentares de Inquérito. Na verdade, esse projeto, essa resolução de projeto que nós colocamos aqui na Câmara Municipal, para mudar a nomenclatura de CEI para CPI, é porque a população entende mais a CPI. A CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito. O interessante é que quando a gente abre uma CPI aqui na Câmara Municipal, nós temos o quê? Nós ganhamos o poder de autoridades, como que um poder de polícia mesmo. E nós podemos investigar as questões que a gente vê de muitas coisas que estão acontecendo no nosso município, como, por exemplo, as obras do Ture, que a gente precisa investigar, o alto endividamento da Santa Casa também. Então, eu acredito que, por exemplo, quando a gente conseguir abrir essa agora CPI, nós vamos conseguir alcançar a atenção melhor do munícipe. Então, eu acredito que hoje a Comissão Parlamentar de Inquérito, ganhando essa nomenclatura, vai acontecer o quê? A população vai participar mais e ganha mais força dentro aqui da Câmara Municipal. Durante a sessão, um grupo de funcionários da Fundação Casa do Estado de São Paulo compareceu às galerias da Câmara para pedir apoio dos vereadores de Jacareí às reivindicações trabalhistas da categoria junto ao governador do Estado. E nós estamos, em todo o Estado, buscando apoio aos vereadores, ao poder da população civil como um todo para fortalecer a nossa luta, uma vez que o governo do Estado de São Paulo não sinalizou nem com o reajuste da inflação. A pauta de reivindicações dos funcionários da Fundação Casa tem base em quê? Qual é a reivindicação da categoria? A categoria está reivindicando 41% de reajuste, perca inflacionária e perca com o convênio. Uma vez que nós tivemos, ano passado, 30% de reajuste do convênio de forma arbitrária, esse ano mais 11% retroativo a março e já está previsto mais 19% do aumento do convênio médico. Mais uma inflação que chega aos dois dígitos, que ultrapassa 9, 10%, então o trabalhador vem perdendo o poder aquisitivo. Mas, além disso, tem a questão da insegurança no local de trabalho, insalubridade, péssimas condições de trabalho, número reduzido de funcionário e uma super jornada que chega a 12 a 14 horas de trabalho por dia. Ainda na ordem do dia, o plenário rejeitou, por 11 votos, o projeto de lei do vereador Itamar Alves, que pretendia autorizar a Prefeitura cobrar das concessionárias de energia elétrica pelo uso do solo onde estão instalados os postes de iluminação pública. Já o projeto do vereador Maurício Raca foi arquivado, após pedido do próprio autor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto